Você conhece a maior área verde da Zona Leste de São Paulo, o Parque do Carmo? O Parque do Carmo foi inaugurado no ano de 1976. Ele possui uma área de 1 milhão e 500 mil metros quadrados. O bosque tem cerca de 6 mil árvores, entre cerejeiras e eucaliptos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você ainda não conhece o Parque do Carmo, não perca essa oportunidade de ter um espaço para fazer a sua atividade física e para viver momentos únicos com a sua família.